Em Maringá, palmeirenses fizeram um vídeo para motivar o time. Isso é coisa da camomila, só pode, que é palmeirense. Ele foi mostrado antes do jogo contra o Figueirense. E não é que deu certo? Confira na reportagem, vamos ver. Você acha que é capaz de ajudar o seu tímido coração a sair de uma fase ruim? Muitos não acreditam nisso. Já outros confiam tanto que fazem acontecer. Pois é, aqui em Maringá, um torcedor conseguiu esse feito. Foi o Anderson, palmeirense aqui. Anderson, o que exatamente você fez? Eu fiz um vídeo motivacional ao Palmeiras, com a ajuda de alguns torcedores também do Palmeiras. E a gente produziu um vídeo que foi entregue ao elenco do Palmeiras e passado na preleção do jogo contra o Figueirense. Como é que foi essa notícia de que o vídeo chegou lá? Eu fiquei muito feliz. Eu como torcedor fanático, e ainda após a vitória, vi que realmente o vídeo talvez tenha ajudado. Eu fiquei muito feliz quando o pessoal veio falar comigo, que os torcedores tinham se emocionado, que o treinador apoiou a ideia. E passou ao elenco antes da partida. Fiquei bem contente. É, quando o vídeo foi feito, em oito jogos, o Palmeiras havia vencido apenas um. Aí o Anderson reuniu os amigos e juntos enviaram mensagens a cada jogador do elenco. Não sabemos como dizer obrigado a tantos. Não sabemos como parabenizar alguns nomes. Mas sabemos quem é Bruno, Rafael, Fábio, José Guilherme. Depois, através do Twitter, ele encontrou um jornalista esportivo de São Paulo, que além de dar novas ideias para o vídeo, fez o material chegar aos assessores do Palmeiras. Eu me dediquei a uma semana direto, fazendo a parte da tarde, a noite, até de madrugada muitas vezes, com o apoio do pessoal que ajudou a produzir o vídeo. Eu fui editando e tentando melhorar durante essa semana até que chegasse na sexta-feira o vídeo para eles. Desde que o vídeo foi feito, o Palmeiras só venceu. Coincidência ou não, muita gente quer ver o material que já tem quase 30 mil acessos. E apesar de todo esse amor e dedicação ao clube, tem algo que o Anderson ainda não conseguiu fazer. Ir ao estádio assistir um jogo do Palmeiras. É isso mesmo, Anderson? Isso mesmo. Ainda vou realizar esse sonho. Como grande torcedor, eu acho que está faltando isso para mim. É uma coisa que vai me deixar muito feliz acompanhar o jogo do Palmeiras no estádio. Por que ainda não foi? Qual foi o problema? Pela distância, pelo trabalho também. A gente nunca tem oportunidade de estar lá no momento dos jogos, mas eu acho que isso ainda vai acontecer em breve. É o grande sonho agora. É o meu próximo objetivo. Mas o que o Anderson também quer é que o time realmente saia dessa zona de rebaixamento. E ele acredita que com o apoio da torcida, isso vai acontecer. Eu como torcedor sempre acho uma maneira de tentar motivar. Eu vi que agora foi possível, através de muito esforço. Eu pretendo continuar fazendo novos vídeos até que ajude da mesma maneira que esse tem ajudado. Eu acredito no Palmeiras até quando eu achava que Deus já não acreditava em mim. É pecado, eu sei. Mas também é paixão, é amor, é Palmeiras. Porque senão aí fica feio mesmo.